Gente, esse filme, ele é simplesmente incrível, tá? Incrível. Eu mesmo sou apaixonada por essa história, porque eu já vi esse filme três vezes, pelo que eu lembre, tá? E detalhe, ele é baseado em fatos reais. Então, eu adoro filmes baseados em fatos reais, porque tu fica, né, realmente aconteceu aquilo ali, então é incrível, né? E a Britney é maravilhosa, tá? Assim, ela viu que a vida tava meio desandando, né? Tava acima do peso, ela não gostava de fazer quase nada. Ela chegava atrasada do serviço, ela não fazia nenhum exercício, só comia, só bebia, só ia a festas, sabe? E de repente, assim, gente, ela mudou a vida de um jeito, tá? Extraordinário. Gente, tudo, ele é uma inspiração, né? Uma inspiração, principalmente, pra quem quer perder peso, pra quem quer iniciar um esporte, alguma coisa, um exercício, tá? Então, vendo esse filme, gente, dá muito gás, tá? Muito gás. Eu mesmo sou uma que morro da preguiça de fazer exercício, tá, gente? Assim, sempre tento fazer também, tô na luta também, né? Só que, claro, não sou assim, amo exercício, tá? Agora, eu tô pulando corda e eu adoro, tô adorando. Só que também é bem difícil, porque eu quero aprender passos diferentes da corda, sabe? E é bem difícil. Então, agora eu tô... É uma coisa que tá me deixando, assim, querendo aprender mais, né? E todo dia tem que fazer, né? Então, tudo na vida é isso, gente. Todo dia fazer um pouquinho. E esse filme dá aquele gás pra gente começar nossos planos de 2024. Então, vejam ele. Esse filme, ele tem... Não tem na Netflix. Tem na Amazon Prime. A que eu vi foi na Amazon Prime, mas eu não sei se tem mais em outros lugares. Tá bom, gente? Grande abraço. E зайaski. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.